e fala pessoal beleza mais um vídeo para o canal e hoje pessoal está ensinando aí como você está adicionando a conta do Google ainda seu aparelho para você que interessa conectando aí a conta do Google mas não sabe como tem dúvidas vou mostrar aqui um passo a passo bem simples tá pessoal então pessoal que é que vocês vão estar fazendo simples ó acessa aí seu aplicativo do Google entrando no aplicativo do Google você vai vir nesse íconezinho aqui em cima que é o ícone da conta ele vai estar verificando algumas informações primeiro pessoal e aqui ele já vai estar direcionando você para estar adicionando sua conta Google então vou estar ensinando aqui o meu e-mail pessoal será que meu e-mail aqui rapidinho e agora vou estar ficando aqui em próximo clicando em próximo ele já vai estar pequenininho para eu estar é digitando minha senha vou estar aqui minha senha pessoal e já volto com vocês pronto pessoal já disse que a minha senha agora você vai ver aqui vai ficar em próximo clicando em próximo ele vai estar verificando se a sua senha está correta então pode que já conectou aqui agora é só você clicar aqui em concorda ele vai dar alguns termos de serviço do Google você clica em concordo vamos estar esperando aqui pessoal e vai estar verificando ó e pronto que ele vai falar aqui é para você estar ativando um backup se você quiser só clicar aqui no caso eu não quero então não vou estar ativando porque aqui agora não também algumas funções aqui e pronto já vai estar em serviço do Google você desse aqui clique em aceitar e pronto pessoal nossa conta foi adicionada aí no nosso aparelho você clicar aqui você vai ter acesso aí a sua conta do Google como vocês podem ver então pessoal é basicamente esse o nosso vídeo espero estar se você gostou do vídeo deixa o like tamo junto e até a próxima